15, 23, chegando no sábado, mínima de 14 graus. Mungaguá, mínima de 14, amanhã máxima de 21. Seguimos agora lá pro Vale do Ribeira, olha só, registro, amanhã tem temperatura máxima de 18 graus, mínima de 10. Lá o sábado vai ser fresquinho também, com mínima de 10, máxima de 21. Esquenta domingo também, a máxima de 26, só que olha só, mínima de 13 graus lá em registro. Batindo pra juquear, temperatura entre 13 e...